Oi pessoal, hoje nós vamos falar de hemangioma hepático. Quando se preocupar? Olha, primeiro é definir o hemangioma hepático. Hoje existem métodos de imagem que definem com quase total segurança absoluta o diagnóstico de hemangioma ou o diagnóstico que nós chamamos de padrão ouro é a ressonância magnética. Então, se você tem uma lesão, a tomografia muitas vezes já faz o diagnóstico, não é preciso nem fazer outro método de diagnóstico e associada a ultrassonografia dá uma acuidade, uma segurança muito grande. Feito o diagnóstico que é benigno, você não deve se preocupar. Antigamente se falava que devia-se operar os hemangiomas gigantes e gigante era 3, depois foi para 5, 7 e agora até hemangiomas maiores, 7 centímetros, 8 centímetros. Independente disso, mesmo que seja maior, o hemangioma é uma lesão benigna e não deve ser operada. Se ele der alguns sintomas, eles devem ser tratados junto ao seu médico como desconforto. Tome um analgésico, se der um pouquinho de dor, tome analgésico, porque existem estudos mostrando que não tem benefício em fazer cirurgia do hemangioma hepático. Então, primeiro ter certeza que é uma lesão benigna que realmente é o hemangioma. Feito isso, com certeza, você vai fazer um seguimento e não precisa operar. Se for pequeno, 15, 20, 30 milímetros, não tem o que se preocupar, somente faça o seguimento dessas lesões. Não deixe de fazer o seguimento, principalmente se você tiver um começo de cirrose ou tiver uma gordura muito grande no fígado, essas imagens de hemangioma podem degenerar e virar tumor maligno. Então, imagens que tenha um realce vascular, que tem outras características, merece uma exploração muito cuidadosa com uma ressonância magnética. Se você não tiver, seu fígado for normal, então segue aquilo que eu já falei. Muito obrigado, um abraço. E aí